A nova equipa do Benfica e Castelo Branco Está apresentada a nova equipa do Benfica e Castelo Branco, tendo em vista a próxima época em que vai disputar o Campeonato de Portugal Prio. Alguns elementos mais novos, um misto de juventude com veterania, certamente irão atingir os objetivos a que se propõem, ou seja, a passagem à fase de subida. Esse é o principal objetivo, passar à fase de subida, mas o nosso sonho, obviamente, como todos os albicans têm, é outro. Que iremos aos campeonatos profissionais não temos conseguido. Pode ser que a gente consiga, mas o primeiro objetivo é ir à fase seguinte. E essa é, portanto, a nova série, onde vão ficar integrados, mas contudo tem equipa para defrontar, seja qual for a série. Uma coisa que me orgulho muito é quando começamos, quase não temos jogadores à experiência. Esta é a família que nós escolhemos e a que eles também escolheram. Portanto, também nos orgulhamos que eles tenham vindo para o Benfica de Castelo Branco. E daí, pronto, os treinadores vão fazer o melhor e os jogadores, e nós darmos as melhores condições para que eles se sintam bem e que vamos disputar jogo a jogo, de certeza absoluta que vamos praticar um excelente futebol, não tenho dúvidas disso. E aí, pronto, estamos. E aí, pronto.